Bora trocar de carro no Arena Motors, é isso mesmo, de cara já vai acessando o site arenamotors.com.br, tem feirão de veículos pra você em novos, seminovos, agora em maio, até dia 30 de maio, tem o apoio Autoline e também Bradesco Financiamentos. É uma baita oportunidade pra você que quer comprar o seu carro, porque são mais de mil ofertas, como eu disse, em novos e seminovos e tem também oportunidade, porque gente, feirão é assim, sempre traz oportunidades pra você, mais de mil ofertas, mais de 20 lojas, então amanhã, sabadão, tenha ao vivo no Gazeta, tem que aproveitar e trocar de carro, então não marque bobeira, já coloque aí na sua agenda, escolha a sua oferta, porque sabadão a gente vai estar aqui esperando você. Vamos arrebentar de vender? Vamos começar aqui com o Maxter, é isso mesmo, a Maxter tem uma oportunidade pra você que é esse aqui, Hyundai Tucson, é uma GLS 2.0 automática 2014, ela é completa com câmera de ré, 46.990. Ainda continuando aqui na linha Honda, tem Honda City EX 1.5 automático, 2013, tá completo, câmbio borboleta 46.990, tá lindo, hein? Do lado tem um Carrete SE 1.0 mecânico flex, 2018 completo, 39.990. Tá aí, ó, carro pra família, hein? Porta-malha espaçoso, Grand Siena Essência 1.6 mecânico, 2013 completo, já tá com roda de liga leve, 37.990. Ah, agora o queridinho que eu adoro é o Fit LX 1.5 automático 2015, completo, baixíssimo KM, gente, 45.000 KM só, vale a pena, 55.990. E não acabou não, gente, vai acessando o site, sabe por quê? arenamotors.com.br, anota o endereço, é a Avenida das Nações Unidas 22.540. No estacionamento coberto do Shopping SP Market, oportunidade, amanhã sabadão, ao vivo com o Gazeta Motors, trazendo ofertas pra você, por isso eu vou começar aqui, ó, Garcia, Garcia Multimarcas, é isso mesmo, tem uma EcoSport 1.6 Freestyle 2012, ela é completa, 34.900, quer C3? Olha uma oportunidade pra você, é um C3 1.4, exclusivo 2012, completão, 25.900. Vale a pena falar que viu no nosso programa, fala aqui, tanque cheio pra você, viu? Corolla, carrão 1.8, GLI 2013, ele é automático e completo, 53.900. Falou que viu no programa, tanque cheio pra você, curtiu, né? Agora vamos falar do 308, 2.0, Alure 2013, tá com teto, gente, bem legal, ele é completo, tá impecável esse carro, é um 2013, 37.900. E pra gente fechar aqui na Garcia, Multimarcas tem Agile 1.4, LTZ 2010, completo, 25.900. Lembrando que você encontra tudo aqui, ó, tem financeiras, despachantes, vistoria, corretora de seguro e a melhor avaliação no mercado. Amanhã, sabadão, tem que aproveitar Autoline e Bradesco Financiamentos pra você aproveite. Tchau, tchau, tchau.